O dia 9 de dezembro teve ares de uma cabalística sexta-feira 13, ícone do azar para quem cultiva superstições. A seleção brasileira, franco favorita para chegar ao final do campeonato, esbarrou numa pedreira chamada Croácia e teve que empacotar as chuteiras, dar adeus ao Catar e sair de fininho para tomar caipirinhas sem censuras no Brasil ou qualquer outro país que não faz restrições ao uso do álcool. Tudo ok. Para quem sabe que futebol ou qualquer outro esporte perder ou ganhar faz parte do jogo. Infelizmente, muitos torcedores não entendem a importância de se cultivar o hábito de se lidar bem com as frustrações. Os psicólogos alertam, principalmente em se tratando de crianças e adolescentes, que é de suma importância conviver naturalmente com as derrotas. Olho no olho, o Brasil perdeu, vidas que segue, vamos continuar torcendo por dias melhores. Nada de ficar procurando culpados. Legenda por Sônia Ruberti